Música Ok, saudações netpebáticas, sempre bem-vindo ao meu canal do Youtube, Netweb System, e hoje estamos aqui com uma coisa meio esquisita, portanto, mudou o cheat e criou aqui uma cena baseada no motor Unreal Engine, com passos em Dragon Ball, e vamos ver o que é que isso trata, isto é a versão 4.11.2, eu não sei se consigo controlar isto com o comando, acho que eu não consigo controlar isto com o comando, ok. Se calhar não consigo controlar isto com o comando pessoal, pera ai, precisamos só tentar, fullscreen, resolution, blá 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 blá, tudo para epic, isto é epic? Ai, 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 vai, tudo... Back Free mode, customize, settings... Uhmm... Paca aqui não dá, não é? Stimulant também não dá, Start Broken Multiplayer Credits Mapas Frizen Cove O que é que isto é? Isto é os mapas Isto vai fazer loading? Vamos entrar no mapa? Ou isto vai bloquear? Eu palpitei-me que isto vai bloquear pessoal Bloqueou? Não, não bloqueou Ok, isto é a Beta de Abril de 2016 Portanto é uma Beta já com algum tempo Temos aqui São Goku do GT, temos o Broly Broly É Super Saiyan 4 Temos aqui o Whis, temos o Goku Temos o Vegeta, temos o Beerus E temos o Hit Ok 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 Pera aí 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 Mapas Youtube Steam Mod Free Mod Vamos aqui para o Free Mod Eu espero que isto não esteja a ser muito, muito alto Vamos por aqui um bocadinho menos de som Só para experimentar isto. E pronto. Estes loadings levam um tempo. Isto é uma demo. É normal isto demorar este tempo todo. Vamos lá ver o que é que isto se trata. Não é? Portanto é licenciado. Licenciado, digamos. Licenciado. Isto não consigo jogar isto com o comando. Pelos vistos. Tenho que jogar aqui com... O que é que vocês querem? Querem o Son Goku? Normalmente as demos vêm sempre com o Son Goku em... Son Goku GT. Vamos começar aqui com o Goku normal. Opa! Portanto. Bora lá ver pessoal. Oh my God. Voz do Mortal Kombat. Temos as setas. As setas. Vai ser para correr. Ok. E estas duas movimentam a câmara. Ok. Está lá um inimigo. E agora. Vamos carregar. No que? Oh! Porta-nos. Está ali a nave do coiso pá? Não é a nave do coiso? Ah! Começou a chover! Oh! Ok. O que é que isto faz mais? Portanto. Oh! Estou a ver já o fundo do mapa. Olha ali. Isto não está optimizado. Isto é uma demo. O W. Anda para a frente. Ok. Aqui também anda para a frente. O U não faz nada. O I. O O. O B. O A. Anda aqui para os lados. Oh my God. Parece um deficiente a andar. Parece um Jajar Binks. Ok. E aqui para trás é o que se vê. Não tem movimento nenhum para trás. Isto é o que? O F? O F. Vou ter energia. Ok. Isto é o G. Não sei o que é que isto é. O H. Isto quer dizer que está cheio. Isto é para movimentar a câmara. Vamos por aqui. Sim. Vamos aí. Oh. Vamos voar. Vamos voar. Vamos até além. Onde é que isto subia? Onde é que isto sobe? É. Eu não consigo subir. Portanto vamos ter aqui mesmo assim. Só para ver aqui a nave do. A nave do Trunks. A nave do Trunks. Ok. Não sei o que é que está a passar. Pronto. Aqui é para voar. Oh ho ho. Isto é para transformar. Espera. Eu não consigo controlar isto. Ah espera. Já consigo transformar. Espera aí. Já consigo. Consigo controlar com o comando. Não. Não fiz nada certo. Ok não sei o que é que isto vai. Kamehame. Kamehame. Esta é a estação. Esta é a estação. Ok. Dando pontapés, murros. Ah, agora já estou aprendendo a voar. Só que eu estava para aqui alguém. Por que é que ele vem para aqui, meu? Fez-te, ainda tem um mapa muito grande. Sai para o pé do Jetta. Isto recua para trás. Olha aí. Como é que está, meu? Ok. O que é que tu voas? O que é que tu voas para cima? Sim, agora. O que é que é que é que é que tu voas fazer? Tem que ser grande. Por que é que tu voas para cima? O que é que tu voas para cima? A ver que é que tuve, 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 tuve. É que tuve, 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 tuve. Isso é muito rápido. O que é a animação que tem um bocado de fatela? Passamos a ter um FPS Ah espera Ah Ah Aí está Vem, e é assim que a gente termina com o... Esse negócio é de se transformar. Não dá para se transformar. E ainda não dá. Estão tão do lado. Gostava que o projeto estava em mão. Não há uma história. BIG BANG. CAMEHA MEHA. Pronto. Isto está muito cheiro pessoal. Mas... Estamos de andar. Levar. Continuar. Pessoal isto é muito giro, isto até tem uma boa ideia mas eu não sei se o pessoal vai libertar isto através de demos para experimentar porque realmente ainda há muito trabalho a fazer e eu acho que isto são só duas pessoas a fazer e depois torna-se muito complicado. Vamos experimentar aqui umas vezes dá para o teclado e outras vezes vamos experimentar aqui o Broly. Dá o Broly. Só dá o Goku. Aí mas está nice. Vamos até ali. Imagina um Xenoverse assim. Esqueçam o Xenoverse. Não dá para passar ali. Pessoal ficamos por aqui. Espero que tenham visto alguma coisa de gente neste vídeo. Eu sou o Deadpeb e temos então aqui uma demo de Abril de 2016 de Dragon Ball. Feito através de Unreal Engine que promete muita coisa mas por agora até está engraçado mas não passa disso. E basicamente isto é um fun made desde que o Unreal Engine foi libertado pela Epic Games. E é isto pessoal. Tem as coisas muito simples. Mas eu até gosto. Gostava que isto fosse para a frente. Mas claro que depois também não há apoio e assim. E o pessoal vai libertando os gameplays. Vai gostando. E isto já foi notícia em muitos sites esta demo. Eu consegui num site mais ou menos oficial. Acho que o gajo participa lá nos fóruns. Com as opções. Com as opções. Com as updates. Mas não consegue mais que isso. Vocês vêm que... A barra de energia. Olha aí. Pau. Sombra e tudo. Está muito fixe. Aí está. Portanto ficamos por aqui. Eu sou o Nerdperfect. Deem nos gostar. Deixa o teu like. Deixa o teu comentário. Partilhe com os teus amigos. E arrasa. Netweb is off. Tchau, tchau.